Então, desconstruir a dor. Desconstruir a dor. Como você faz isso? Qual é a metodologia para desconstruir a dor? É a metodologia do iceberg. Lembra do iceberg? Das nossas aulas, que a gente fala muito do iceberg. Roberto, você está misturando uma coisa com a outra. Desconstruir dor, parece que está com picareta na mão, vai ficar dando picaretada ali, vai ficar batendo. Agora iceberg, iceberg é gelo, é gelado, mas que conversa é essa? O que isso tem a ver com o pé? Tem tudo a ver dentro da minha metodologia, do simples, prático e objetivo. A metodologia nossa, ela é muito simples, ela é muito prática, ela é muito objetiva. Nossa, eu pensei que ia ser um segredo. Não é, é isso. Quer ter sucesso com a reflexologia? Quer ter sucesso, o mesmo sucesso que eu tenho? Ser tão recomendado como eu sou, como tantos nossos alunos são? Temos alunos aí que estão mega ultra avançados, trabalhando, tirando literalmente as dores com as mãos dos seus clientes, dando total atenção. Quem é meu aluno? E está seguindo a cartilha do Roberto, que é o quê? Dar atenção ao seu cliente. Seja presente, porque você deve ser, você deve estar 100% ali no momento, sabe? De novo, está alincado com a atenção. Seja presente. O seu cliente vai perceber que você está 100% presente com ele. E ele vai te valorizar. E ele ou ela vai te recomendar. Por quê? Porque você estava ali presente. Você estava ali inteiro para ele ou para ela. Você não estava ali pela metade. De novo, comentar aqui. Tem um cliente que chegou e o terapeuta lá começava a olhar as notificações do celular. Colocar uma mão no pé do cliente. Olha, vou fazer aqui. Fazer conta que isso aqui é o celular, hein? Uma mão aqui no cliente ou outra mão aqui digitando aqui? Que serviço que está entregando para o seu cliente? Qual é a atenção que está entregando? Qual é a vibração? Eu preciso da positividade do meu cliente. Eu preciso que o meu cliente não esteja contrariado com aquilo que eu estou fazendo. Imagine se o cliente fica satisfeito. Ele está pagando por um serviço e eu não estou lá 100% presente. Eu estou lá meio e a metade minha está de olho no celular agendando para o outro cliente. Ah, dá licença, pera um pouquinho. Não pode. Não pode. Se você é meu aluno, ó. Se você é meu aluno, se você é minha aluna, não faça isso, hein? Por favor. Não faça isso.